A vida é uma montanha russa, milhão não importa o que você faça Não é novidade nenhuma, cada curva vem uma nova lágrima Altos e baixos acontecem, truque pede desculpa, não repete a mancada Todo dia é uma nova luta, a vida continua, segue sua caminhada A vida continua, a vida continua, a vida continua, mesmo quando você esquece A vida continua, a vida continua, a vida continua, não importa sua tese Só decepção, esses dias de cão, sem grana, sem sonho, sem condição Várias fito a milhão, neurose meu irmão, pensamentos ruins sempre me atormentam Uns na luta, outros no luto, nós no preju, 500 anos atrasado, aí não dá tru De buzu, do trampo até a vacu, rei os boy reclamando, pó, tá mais caro Sai preta, esses bico nem comento, sei que meu país adora meu tormento Vem de a tragédia, ri do meu sofrimento Aqui a vida não é fácil, não é parceiro, todo dia um pra testar sua fé Andando por aí, no bolso sem um qualquer, pensando em desistir, mas sabe como é Nós é do rap, não desiste, volta como a maré A vida é uma montanha russa, milhão, não importa o que você faça Não é novidade nenhuma, cada curva vem uma nova lágrima Alto se baixa, acontece o truque, pede desculpa, não repete a mancada Todo dia uma nova luta, a vida continua, segue sua caminhada A vida continua, a vida continua, a vida continua, mesmo quando você esquece A vida continua, a vida continua, a vida continua, não importa sua tese Um dia lá em cima, o outro lá embaixo, dizem que a vida ensina Fui reprovado, péssimo aluno, sempre tô errado Ou será que é o professor que me ensinou errado? De um jeito ou de outro, tamo na atividade Sempre insisti, dando continuidade No processo que é lento, fé na humanidade Se não deu certo ainda, positividade Cabeça nas estrelas, sou um sonhador Atento de que aqui sonhar também é dor Mas eu não tenho medo, sou um lutador Apanhando desde cedo, aprendi a dar valor Cicatrizes são lembranças, boas ou ruins Na memória de criança, o sonho de MC Quando eu olho pra trás, não me arrependi Se cheguei até aqui, foi porque não desisti A vida é uma montanha russa, milhão Não importa o que você faça Não é novidade nenhuma, a cada curva Vem uma nova lágrima Altos e baixos acontecem, truco, pede desculpa Não repete a mancada Todo dia é uma nova luta A vida continua, segue sua caminhada A vida continua, a vida continua, a vida continua Mesmo quando você esquece A vida continua, a vida continua, a vida continua Não importa a sua tese Não importa a sua tese